Mundo Carimbau, Aspergência e o Topa! Recapitulando, Parkour é o esporte onde você usa o seu corpo para fazer movimentos espetaculares! E para Toma não! Mas Toma onde você usa o seu corpo aqui! Usa o seu corpo para tornar o mundo um lugar mais feliz para mim e para você! Um grande exemplo do profissional do Pai Toma é ele, Mr. Brasilite! É pregavido, sabe de pesa! Ele vai e olha, ele calcula e não erra! Olha só! Oferecimento Brasilite, feita para você!